Música Fala galera, eu sou o monitor Vanderlei Júnior Estamos aqui para mais um vídeo de exercício resistido Esse é o vídeo 16 e estarei trazendo mais 5 exercícios Espero que vocês gostem e que vocês treinem, beleza? Vamos lá e bora treinar! Música Exercício 1 é o agachamento com saltos Onde você vai realizar o agachamento E depois você vai fazer um salto e voltar para a posição inicial As observações são, você deve estar com os joelhos afastados Com os joelhos e os pés para frente E quando for agachar, você deve estar com o quadril para trás, beleza? Música O exercício 2 é um exercício para os posteriores e para os glúteos E as observações são, você deve estar em decúbito dorsal Estar com os dois pés no solo E os joelhos flexionados E a execução vai ser da seguinte maneira Onde você deve levantar o seu quadril para cima Para que haja tensão nos glúteos e nos posteriores, beleza? Música Exercício 3 é o exercício de tríceps na parede E as observações são, você está com as mãos na parede E você vai flexionar e estender os cotovelos Para que haja tensão sobre os tríceps Música Pessoal, exercício 4 é a flexão Com o apoio dos joelhos Com a alternância dos braços Onde você realiza a flexão Você flexiona e estende os joelhos E após voltar a posição inicial Você estende os braços para cima E depois você volta e continua fazendo as flexões Beleza? Música Música E o exercício 5 é a prancha alternada Onde você vai estar com as duas mãos no solo como apoios E os dois pés também no solo como apoio Onde você vai ter que flexionar o seu joelho E encostar em um dos seus cotovelos Alternando os joelhos e os cotovelos Para que haja tensão sobre o abdômen Beleza? Música 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 Pessoal, esse foi mais um vídeo nosso de exercícios resistidos Espero que vocês tenham gostado Continue compartilhando, nos ajudando Curte, compartilha Que isso é muito importante para nós, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo Música 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 Música